Boa tarde, Piazada. Tudo bem com vocês? Vamos fazer um investimento aqui na Rico. Eu recebi o meu dinheiro do YouTube e todo o dinheiro que eu recebi do YouTube eu vou investir. Eu investi, eu recebi 507 reais. Eu tinha mais 50 reais que eu tinha separado para investir. Então a gente vai investir 557 reais hoje. Então esse é meu saldo aqui na Rico, 557,72. Eu vou vir aqui na bolsa. Hoje eu quero comprar Itaú SA, que está no precinho, e Ambev, que também está no precinho. Então o primeiro Ambev, eu vou vir aqui. Eu vou por negociar. O último preço que eu tinha visto ela era R$ 13,28. Então eu vou colocar aqui R$ 13,28 e eu vou comprar 20 cotas de Ambev. R$ 17,28, 20. Vai dar R$ 265,00. E para resumo da compra, Ambev, R$ 265,00. Vou enviar minha ordem, ordem enviada com sucesso. E o Itaú SA, a última vez que eu tinha visto ele, ele estava R$ 8,78,00. É o que está agora. E eu quero comprar 33 cotas dele. Vai dar R$ 289,00 também. Então, 33 cotas, R$ 289,00. Beleza. Enviei as minhas duas ordens. Olha aqui. A do Ambev ficou registrada na bolsa, porque o preço ainda não está no que eu lancei na ordem. E a Itaú SA foi fechada na íntegra. Então eu já tenho mais 33 cotas de Itaú SA 4. Beleza. Então, reinvesti todo o dinheiro que eu ganhei no YouTube. Esse foram dos últimos cinco meses, eu acho. Então, está lá na bolsa de valores já, está tudo investido em açõesias. Beleza? Então é isso, piazada. Valeu, tudo de bom para vocês. Olha só, piazada. Só quero mostrar para vocês. Eu estou aqui no Inter. Vou mostrar meu extrato. Eu recebi R$ 507,21 de uma revessa internacional, que é o dinheiro que o Google manda para a gente. O dinheiro do YouTube, R$ 507,21. Foi o dinheiro que eu transferi lá para a minha conta Inter. E olha só, alguns segundos depois, a minha ordem da Ambev, eu lancei R$ 11,26 e R$ 51,00. Agora é R$ 11,28,00. Se vocês olharem no meu celular aqui, demorou um, dois minutos. Fechou a minha ordem. A Ambev está sendo cotada agora, a R$ 13,30 de volta. E eu fechei ela a R$ 13,28. Beleza? Então, está comprado as ações e é isso aí. Valeu, tenha um bom dia, piazada. Está gostando do conteúdo? Está gostando do vídeo? Está gostando do canal? Deixe o teu like, se inscreve. Eu vou ficar bem feliz. Valeu, tchau, tchau.